E aí molecada, quanto tempo que eu não vejo vocês, se não é um videozinho mais ou menos recente assim né, fora do curso. Molecada, atualização do cooler. Aqui molecada, é o fundo falso que eu fiz pro cooler. Eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Esse fundo falso aqui eu fiz com uma forma de pão. Vocês podem ver, é uma forminha de pão. Enchi de furos, fiz linhas aqui paralelas e perpendiculares, se entrecruzando pra ficar bem feitinho, cheio de furo. Fiz nas laterais também, tudo pra poder captar o máximo possível de mostro, aumentar a área de contato, de absorção. E aqui eu fiz um furo grandão pra poder encaixar ali no registro. Daí ele encaixa aqui no registro, nessa pontinha que fica. Eu vou tentar focalizar aqui pra vocês. Tá aí, tá colocado. Da hora que assentar, o peso dos grãos, ele deve ficar bem fixo aí. Não sei se vai funcionar. Tô gravando pra vocês. Antes, eu vou mandar esse vídeo por YouTube direto no celular. E o vídeo que vai confirmar se funcionou ou não isso aqui vai ser logo logo que vai ser o vídeo da receita que eu vou gravar agora. Não é da breja que eu vou abraçar. Que vai ser uma cream ale. Já deixando spoiler aí, mas vai ser uma receita exclusiva, novinha essa receita. Vamos ver como é que vai ficar. E vamos ficar na guarda aí. Vamos torcer pra funcionar ou não. Então, expectativa. Vamos lá. Deixar o suspense no ar. A água já tá ali na temperatura certa. Só falta jogar aqui dentro pra começar. Então, eu vou começar. Vamos, torçam por mim aí. Deixar o suspense no ar. Deixar o suspense no ar. Deixar o suspense no ar. Deixar o suspense no ar.